A TV Assembleia está oficialmente inaugurada na TV Assembleia. A TV Assembleia apresenta no dia de hoje o documentário. Olá, nos nossos arquivos temos depoimentos bem interessantes que por um motivo ou por outro não apareceram nos outros programas que já fizemos. É o caso dos depoimentos de dois grandes pesquisadores e escritores sobre a cajuína, uma bebida feita à base de caju, e sobre seu inventor, Rodolfo Teófilo. Tudo isso no arquivo.doc de hoje. Vamos assistir? Na biografia de Rodolfo Teófilo há uma frase muito simples. Rodolfo Teófilo inventou a cajuína. Rodolfo Teófilo foi professor, escritor, sanitarista e um verdadeiro cientista. Ele viveu em Fortaleza de 1853 a 1932. Rodolfo Teófilo criou a vacina para combater a varíola e também criou a cajuína. Rodolfo Teófilo era farmacêutico. E a formação de um farmacêutico, mesmo ainda no século XIX, abriga no seu conteúdo programático algumas disciplinas importantes, como por exemplo, bromatologia, microbiologia, operações básicas, não só de fabricação de medicamentos, como também de alimentos. Isso ainda hoje, na grade curricular dos cursos de farmácia, isso se verifica. O Rodolfo era um homem absolutamente criativo, um homem inventivo e que gostava de fazer experiências no seu laboratório particular, mexia com químicos, fabricava remédios, fabricava elixires. Ele tinha, portanto, uma formação que contribuía nesse sentido para que, ainda no século XIX, final do século XIX, ele tivesse inventado a cajuína. Então, em uma dessas experiências, ele acabou industrializando uma antiga bebida e que ele acabou patenteando como sua e que, de fato, ele atualizou, ele modernizou, que era a cajuína, o vinho de caju. Teve até uma série de problemas de patente naquele momento e tal. Alguns biógrafos mencionam que essa ideia de Rodolfo Teófilo via a propósito de uma antipatia que ele tinha pelo elevado consumo de bebida alcoólica. Eu, realmente, não tenho elementos para divergir disso. Seria alguma coisa assim um tanto estéreo a considerar. Contudo, a bebida realmente foi elaborada em 1900. Portanto, ele, na abertura do novo século, ele não só é premiado por essa invenção, como também ele fez o registro. Esse registro, para mim, caracteriza, inclusive, uma propriedade muito importante que é a propriedade que o Ceará deve ter sobre esse produto, sendo um produto típico. O que é que há, exatamente, sobre, digamos, as características mais técnicas da fabricação da cajuína? Em primeiro lugar, é necessário que se veja, digamos, os valores nutricionais intrínsecos à matéria-prima, à maçã do caju. Ainda hoje, lamentavelmente, algo que é extremamente desperdiçado. Na sua época, então, Rodolfo Teófilo descobriu que seria importante usar a maçã, principalmente pela sua riqueza de alguns nutrientes, principalmente a vitamina C. Por essa razão, cerca de 250 miligramas por 100 mililitros era aproximadamente essa quantidade que, durante muitos anos, ficou registrado até dando uma supremacia do caju diante de diversos outros recursos da fruticultura que continham vitamina C. Hoje, há outros frutos que foram identificados. No entanto, isso não abala a natureza nutricional do suco de caju. Então, Rodolfo Teófilo, na verdade, usou dois critérios importantes. O primeiro deles foi a clarificação do suco. E isso é um fato extremamente importante, ou seja, eliminar a polpa da extração do suco. Eliminar, portanto, os sólidos que estão em suspensão, portanto, resíduos do próprio tecido da maçã do caju. Esse é um fato. E o outro era produzir a esterilidade dessa bebida. Na época do Rodolfo Teófilo, já se tinha noção, não só de alguns elementos que podiam fazer essa clarificação, entre as quais o uso de algumas proteínas. Proteínas que reagiam com compostos fenólicos e nisso o caju é extremamente importante. Uma das coisas pouco relevadas, digamos, no perfil tradicional da fabricação da cajuína por Rodolfo Teófilo é o fato de que ele usou a própria goma do cajueiro. Ou seja, o caule, quando é ferido, ele reage produzindo uma exudação. E essa exudação, ao ser desidratada pelo ar e pela própria temperatura ambiental, aquilo vira uma massa sólida, que, por assim dizer, cicatriza aquela incisão que se faz no caule. Essa goma, ele testou e viu que ela é extremamente eficiente. Então, ao produzir uma solução dessa goma e ao misturá-la com o caldo, ele verificou que havia uma reação, reação essa que era típica da formação, então, de um complexo entre proteína e compostos fenólicos, e isso sequestrava todos aqueles materiais em suspensão, fazendo um sedimento e, portanto, clarificando. Bastaria, então, agora filtrar. E foi o que ele fez. A segunda coisa importante que contribui para o melhor perfil da cajuína é, realmente, a sua esterilização. E, na época de Rodolfo, ele já tinha conhecimento, por exemplo, dos trabalhos técnicos de Louis Pasteur, na França, que trabalhara com o critério da pasteurização, ou seja, do tratamento térmico, seguido de choque, com abaixamento de temperatura, de tal maneira a provocar a morte celular de organismos contaminantes, dos meios de cultura, dos materiais em geral e, de modo particular, dos líquidos. A pasteurização é um critério usado, até hoje, exclusivamente para os líquidos. Esses foram os dois fatos marcantes. A clarificação e a pasteurização, de tal forma a inativar, pelo menos do ponto de vista microbiológico, o que gerou, digamos, o perfil tecnicamente correto dessa bebida. E quando o Rodolfo Teófilo começou a ser perseguido pelas autoridades sanitárias do Estado, por causa, exatamente, da sua cruzada contra a varíola, ao vacinar as pessoas gratuitamente, ele fazia uma espécie de denúncia também da omissão estatal, da omissão do governo da época, da oligarquia, a ciola, em relação à saúde da população. Então, naquele momento, a cajuína virou alvo também dos adversários do Rodolfo Teófilo. O Meton de Alencar, que era o intendente da saúde da época, o equivalente hoje ao secretário de saúde, começou a fazer propaganda nos jornais oficiais, na verdade, uma contra-propaganda nos jornais oficiais, dizendo que a cajuína era uma bebida que produzia efeitos colaterais, era deletéria à saúde e tudo mais, tudo dentro dessa cruzada da oligarquia ciola e para desmoralizar e fragilizar Rodolfo Teófilo, não só no ponto de vista do aspecto moral, mas também no aspecto econômico, no aspecto financeiro. A cajuína é um pouco mais doce do que o suco que lhe deu origem. E esse fato vem exatamente decorrente de que o tratamento térmico empregado na pasteurização, ele promove a hidrólise de uma parte dos açúcares que estão, digamos, contidos na composição do suco, da matéria-prima, e com isso há uma inversão. E esse açúcar invertido, ele é uma vez e meia mais doce do que, digamos, a própria sacarose presente. Então a bebida, ela é adocicada. Se me perguntam se hoje nós seguimos, digamos, com muita fidelidade aos critérios de Rodolfo Teófilo, eu diria que, no geral, sim. Que essa bebida que tem características nutricionais, reológicas, sensoriais e até mercadológicas, no sentido de ser algo muito ligado à tradição cultural do Estado, ainda tem muito por fazer. No período em que a cajuína aparece, pelo final do século XIX, realmente encontramos menções de que outros haviam tentado produzir algo que fosse tão bem sucedido quanto o Rodolfo Teófilo. No entanto, exatamente pelo fato de ele dominar critério técnico mais aprimorado, o produto dele tinha uma esterilidade garantida. Aliás, a cajuína bem feita, ela pode durar muito mais do que um ano. Ela tem, digamos, essa estabilidade exatamente pelo fato de que ela é, de fato, estéreo. As outras poderiam ser parcialmente tratadas termicamente e pelo fato de não erradicar completamente a contaminação microbiana, principalmente de leveduras, elas vinham a apodrecer nesse sentido, ou seja, fermentar, produzir do gás e, inclusive, até explodir a garrafa. Então, note que há um critério fundamental, que é esse, de que a bebida é produzida numa garrafa. A garrafa é que é o meio de veiculação no sentido do processamento, do tratamento térmico. No entanto, hoje, tecnicamente, há operações, inclusive, de esterilização contínua em equipamentos que podem ser, digamos, utilizadas, digamos, aperfeiçoando e atualizando, tecnicamente, esse princípio usado por Rodolfo Theófilo. O valor de Rodolfo Theófilo para o Estado do Ceará é inconfundível. É algo extremamente importante, como literato, como sanitarista, como homem, inclusive, que lutou por um Estado do Ceará melhor, a partir, inclusive, da sua participação em instituições como a padaria espiritual, uma sociedade libertadora, etc. A cajuína é algo que eu digo que não está fora desse contexto. Essa invenção é um grande legado do seu trabalho, porque, para mim, guarda algo de extrema relevância sobre a própria identidade cultural do Estado. A cajuína é outra, vamos dizer assim, outra herança, outro legado que Rodolfo Theófilo nos deixou. Uma bebida que, naquela época, inclusive, foi muito bem recebida. Ao morrer, ele deixou todo esse legado. E nós é que temos que realmente cuidar dessa herança, no sentido de que ela seja mais próxima da nossa cara, da nossa afeição. Não há como não dizer que essa é, sem dúvida, a mais saudável das bebidas do Ceará. Não há como não dizer que essa é, sem dúvida, a mais saudável das bebidas do Ceará. Ainda não há como não dizer que essa é, sem dúvida, a mais saudável que ela seja mais próxima. Ainda não há como não dizer que essa é, sem dúvida, a mais saudável. Legenda Adriana Zanotto